Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Patrick Blancos e hoje eu e o Léo vamos mostrar pra vocês como tocar a versão completa da música Andei Só do Nath Roots. A gente vai tocar essa música com dois violões, eu vou ensinar um violão que faz um riff em algumas partes da música e o Patrick vai ensinar o violão que faz a base. A música inteira possui esses acordes, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima e Si maior. Nós vamos tocar agora a introdução, depois eu vou ensinar a base e o Léo vai ensinar o riff. A música inteira possui esses acordes, mas não é? O ritmo dessa música é um ritmo tradicional de reggae. Nós vamos tocar apenas pra baixo, só que vamos tocar sempre no E de cada tempo. Dessa forma. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Depois de bater pra baixo, nós vamos cortar o som do acorde, desapertando os dedos da mão esquerda e deixando-os encostados de leve nas cordas do violão. Dessa forma. Só que toda a primeira batida no acorde de Sol sustenido menor com sétima, nós vamos deixar o som soar. É importante nós deixarmos sempre a mão balançando na pulsação da música. Isso vai deixar o ritmo mais swingado. E não tem problema se os dedos rasparem nas cordas do violão na hora de estar fazendo o ritmo. Agora eu vou tocar lento a sequência da introdução pra vocês treinarem o ritmo junto comigo. E não tem problema se os dedos rasparem no acorde. No último acorde da introdução nós vamos tocar pra baixo e deixar o som soar. Eu vou tocar o riff da música uma vez devagar e na sequência eu mostro como que faz. Eu dividi o riff em três partes. A primeira parte fica assim... Pra começar, com o dedo três a gente aperta a quarta casa da corda Misona e toca duas vezes. Na sequência com o dedo um apertamos a segunda casa da corda Lá e tocamos uma vez. Com o dedo três a quarta casa da mesma corda e tocamos duas vezes. Com o dedo um apertamos a segunda casa da segunda casa da corda Lá e tocamos uma vez. Com o dedo três mais uma vez na quarta casa da corda Misona e tocamos uma vez. Com o dedo um apertamos a segunda casa da segunda casa da segunda casa da corda Lá e tocamos mais uma vez. A continuação da primeira parte é a mesma coisa. Com o dedo três a segunda parte. Com o dedo três na quarta casa da corda Misona. toca uma vez, e com o mesmo dedo desce e toca a quarta casa da corda Lá desse jeito, toca na mizona aproveita o dedo 3 apertado na quarta casa desce para a corda Lá e toca mais uma vez na continuação, com o dedo 1 apertamos a segunda casa da corda Lá e tocamos uma vez dedo 3 na quarta casa da corda mizona, tocamos uma vez dedo 2 na terceira casa da corda mizona, tocamos uma vez com o dedo 1 apertamos a segunda casa da corda mizona, tocamos três vezes desapertamos o dedo 1, tocamos a corda mizona solta com o dedo 3 apertamos a quarta casa e tocamos mais uma vez na corda mizona a continuação da segunda parte também é uma repetição desse começo depois a gente repete a primeira parte a terceira parte é uma repetição da segunda o que muda é a última nota que a gente vai tocar olha só ao invés de tocar a corda mizona apertada na quarta casa com o dedo 3 a gente vai tocar a corda Lá na segunda casa apertando com o dedo 1 agora nós vamos tocar a primeira parte os acordes são os mesmos que eu já mostrei e o ritmo eu vou explicar depois um pouco das ideias novas os lugares de onde viajei se ela pinta a fé na minha história e a cor de rocha vem do coração vou estender o pano mais bonito feito na ilha de Madagascar um bob de javão de mina viola com humildade de quem sabe onde quer chegar reparei a flor do seu vestido só guerreiro de Araboa pode merecer ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e vou embora não vi mais a gata mas tenho a minha gaita pra me consolar o ritmo é o mesmo que eu mostrei no começo da música eu vou tocar lento pra vocês acompanharem a sequência de acordes junto com o ritmo no refrão nós temos um novo acorde que é o Lá com sétimo maior o refrão vai ficar assim Andei só pela noite cantei um reggae pros cachorros na rua andei só pela noite cantei um verso daquele velho samba pra lua andei só pela noite no refrão o ritmo é o mesmo só que no último acorde do refrão nós vamos ter duas batidas pra baixo dessa forma depois de tocar a primeira batida eu vou desapertar os dedos do acorde e cortar o som e a última batida pra baixo é normal agora eu e o Léo vamos tocar um trecho da música pra vocês treinarem junto com a gente eu preciso demonstrar pra ela que mereço teu tempo pra dizer um pouco das ideias novas e os lugares de onde viajei se há uma puta fé na minha história que é de rocha e ver o coração vou estender o pano mais bonito feito na ilha de Madagascar um Bob e um Djavan um Jimmy na viola com humildade de quem sabe onde quer chegar reparei a flor do seu vestido só um guerreiro de hora boa pode merecer ela parou o olho sorriu me deu um beijo e vou embora não vi mais a gata mas tenho a minha gaita pra me consolar andei só pela noite cantei um reggae pros cachorros da rua andei só pela noite cantei um verso daquele velho samba pra lua andei só pela noite cantei um Bom galera, por hoje é isso Deixe seus comentários aqui embaixo E acompanhe outras ideolas aqui pelo Cifra Club Uma boa pedida é acessar as novidades do site Seguindo o Cifra Club pelo Twitter Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu